Missão 14, na velocidade 78 semínimas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa lição tem dois sustenidos, o Fá e o Dó, que cai aqui na mão esquerda, certo? Então, essas duas notas são sustenidos. Bom, a mão direita coloca o polegar no Ré, aí nós usamos essa posição, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. E a mão esquerda também começa no Ré. Tocamos o acorde de Ré maior, que é Ré, Fá sustenido e Lá, certo? E depois o acorde de Lá maior com a sétima menor, que aí nós vamos ter o Dó sustenido, Dó, Sol, Lá. Então, eu estou aqui com o dedinho no Ré, aí eu desço o mesmo dedinho para o Dó. Treina bastante isso daqui, que no começo é difícil. Tem que ter muita coordenação do dedinho estar aqui e depois ir para o Dó. Ré, Dó, aí ele desloca, ó. Então, Ré, Fá lá, Dó sustenido, não esqueçam, Ré, Fá lá. Tá? Então, são essas notas que usamos nessa lição. Bons estudos! Ré, Fá lá. Obrigado.